Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês as principais diferenças que eu vejo da certificação CFP, ou seja, a Certified Financial Planner e também da certificação CFA, que é a Chartered Financial Analyst. Antes de começar, aqui é bacana, se você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, você curta esse vídeo aqui em algum lugar, se inscreva e também ative as notificações, beleza? Então, falando de alguns principais pontos que eu vejo em termos de diferença, a primeira diferença, qual é o objetivo de cada uma dessas certificações. Então, o CFP é basicamente os profissionais que trabalham com planejamento financeiro de pessoa física, certo? Então, os profissionais que trabalham como assessor de investimentos, em private banking, esse tipo de coisa, vão buscar fazer essa certificação que entrega conteúdos, enfim, desde você montar um portfólio, fazer, de repente, um planejamento sucessório, que eu acho que é um ponto super bacana que o CFP traz, certo? Então, esse é o foco dessa prova. E você tem o CFP, que também vai trazer elementos de planejamento financeiro, mas com uma vasta gama adicional de conteúdos, desde planejamento financeiro também institucional, de repente, você, sei lá, fazer gestão de um fundo de pensão, por exemplo, que é uma visão diferente, talvez, de você fazer uma gestão de pessoa física, esse tipo de coisa. Então, sei lá, desde você montar um IPS, que é um IPS, o Investment Statement Policy, então, uma política de investimentos, desde qual que é o objetivo de retorno, tolerância a risco, exigência de liquidez, horizonte de investimento, esse tipo de coisa, qualquer tipo de restrição única, até, sei lá, a parte de modelagem, de análise financeira, de você saber, sei lá, precificar um derivativo. Então, existe uma sobreposição aqui de conteúdos, mas o CFP, ele entrega também pontos de planejamento financeiro de pessoa física, mas é com outros pontos adicionais. Com relação a custo, a gente vê o CFP deve custar em torno de R$1.000, R$1.500, R$2.000. Olhei ali agora, antes de gravar esse vídeo, dizer que custava em torno de R$1.300, se você fazer todas as provas. O CFP tem um custo importante, bem maior, então, você deve gastar em torno de uns R$3.000, para fazer todas as provas, passando de primeira, você deve dar, sei lá, uns quase R$20.000 no câmbio atual, então, existe um custo importante maior do CFP. Quando a gente vê quantidade de profissionais, também olhei, antes de gravar esse vídeo aqui, a estimativa é que a quantidade de profissionais com CFP, hoje no Brasil, em torno de 6.000 profissionais do CFP, deve gerar algo em torno, um pouco menos de 2.000 profissionais, sei lá, 1.500 profissionais que tem a certificação do CFP, certo? Quando a gente olha como a prova é feita, então, o CFP tem diversos modos, enfim, que você pode fazer de forma separada ou todos de uma vez só, e o CFP tem os seus três níveis, cada um com o seu foco principal, enfim, nível 1, exigindo tudo que você sabe, praticamente tudo que existe, mercado financeiro, nível 2, saber analisar cada um desses pontos e o nível 3, justamente essa parte de planejamento financeiro, sei lá, seja pessoa física ou institucional. E quando eu vejo uma diferença importante, principal, é a questão da língua. O CFP é ministrado em português, isso pode, de repente, facilitar para as pessoas que não têm um conhecimento bacana de inglês, e o CFP é ministrado somente em inglês, então, é importante para todas as pessoas que vão, de repente, buscar encarar o desafio do CFP, como eu sempre recomendo aqui, é para você já ter o Business English muito bem desenvolvido, que é o Business English dos negócios, então, nem adianta você querer tentar fazer CFP CFP não tem já essa parte do inglês bem desenvolvida, porque se você for fazer isso, realmente não vai dar, porque o pessoal exige justamente esse conhecimento dos negócios em inglês, certo? Por fim, quero trazer, enfim, na minha visão, qual que é a certificação que faz mais sentido. Então, a resposta, como quase tudo na vida, é depende, depende muito dos seus objetivos. Acho que o disclaimer que eu sempre faço antes de qualquer certificação, é importante você dominar, ter conhecimento prático, justamente para você conseguir gerar valor, de repente, para um cliente, para uma empresa que você trabalha, então, obviamente, uma certificação pode entregar um conhecimento que vai contribuir para isso, mas não é esse o grande diferencial, isso vale para qualquer certificação, na minha visão, para você CFP, CFE, qualquer certificação que existe. Então, feito esse disclaimer, é importante, que eu acho que é importante ele ser feito, vai depender muito do seu objetivo. Então, novamente, se você é um profissional, é bacana que o CFP, assim como o CFP, não tem o caráter regulatório, ele é uma certificação que tem como objetivo, de repente, diferenciar o profissional. O CFP até tem uma questão de auto-regulação, que o pessoal fala, tem que ter X profissionais, tem que ter X por cento dos profissionais, tem que ter o CFP, mas ainda assim não chega a ser uma certificação regulatória. Então, o que eu acho bacana é você entender primeiro qual que é o seu objetivo de carreira. Então, o CFP é para o pessoal que está focado ali no planejamento financeiro, é de pessoa física. Então, cara, quero ser um assessor de investimentos, quero trabalhar com private banking, costuma ser o caminho, normalmente, você ter o CFP. Eu acho que sim, pode fazer sentido você focar nessa certificação para trazer um algo a mais, um preconceito positivo ao seu trabalho, de novo, a certificação não vai garantir nada. Na minha opinião, obviamente, ela é um filtro, ela parece que a pessoa que tem ali o CFP provavelmente deve ter um conhecimento bacana, mas esse conhecimento só é comprovado quando a pessoa mostra isso na prática. Então, a mesma coisa vale para o CFP. Eu conheço pessoas que têm o CFP e, na minha opinião, não têm um conhecimento prático tão bacana e, logo, talvez eu vou preferir uma pessoa sem o CFP com conhecimento prático super bacana. Então, se você está com esse foco na carreira de planejamento financeiro, esse tipo de coisa, acho que sim, é bacana. O CFP, mas, de novo, vai limitar você mais para essa parte de planejamento financeiro. Se você quer, de repente, sei lá, quero trabalhar com o IB, quero trabalhar em private acting, qualquer coisa que envolva, sei lá, modelagem, valores, esse tipo de coisa, com certeza o CFP é mais aconselhável. E até mesmo se você quer trabalhar com um planejamento financeiro. Acho que os principais pontos que você tem que levar em conta para definir se quer ou não fazer o CFP que é o que eu vejo como um ponto crucial na decisão é a questão do custo. Então, o pessoal que já trabalha em alguma empresa consegue patrocinar o investimento nessa prova, que é um investimento pesado, mas o que você tem que definir são três coisas na minha visão. A primeira coisa e mais importante, eu quero seguir uma carreira no mercado financeiro, quero mesmo, porque se você não for seguir, não faz sentido você investir tanto tempo e dinheiro e recurso, enfim, para você fazer essa prova. Então, essa é a coisa principal, você está pensando, ah, eu acho que eu quero mercado financeiro, eu estou vendo, não faz, minha opinião. Segundo ponto, tenha já o conhecimento do inglês já bem desenvolvido, se não tem isso, não faz sentido você começar, você vai só perder tempo e dinheiro, foca antes em ter o inglês. E o terceiro ponto que eu falo, que é importante ter algum conhecimento prático para facilitar na hora de fazer a prova. Então, cara, você vai encarar, enfim, um monte de conteúdo lá. Então, se você não tem nenhum tipo de conhecimento prático, é um pouco mais difícil. Então, definidos esses três pontos e você, beleza, eu quero seguir uma carreira no mercado financeiro, eu tenho inglês, vou aqui, tenho algum conhecimento prático, cara, vou me dedicar aqui para o CFEI, por mais que você não saiba muito bem qual carreira você quer seguir ou que você queira mudar na frente, é o CFEI, ele praticamente dá saída para qualquer carreira. Então, já vi, enfim, o pessoal que é charterholder atuando desde na parte, sei lá, planejamento financeiro de pessoa física até, sei lá, investment banking. Então, acho bacana que, uma vez definidos esses três pontos, praticamente dá saída para qualquer posição no mercado financeiro. Só é importante você definir isso antes, para não acabar, enfim, começando esse investimento de tempo e dinheiro, chega lá no meio e sai fora. Então, o que eu vejo muito acontecer, por isso que eu acho que é bacana você fazer essa reflexão aí antes de começar a encarar essa jornada, beleza, pessoal? Então, era isso, mas não se esqueça que o principal não é a certificação em si, quanto você consegue gerar de valor na prática. Se curtiram esse vídeo aqui que eu trouxe, não se esqueçam de curtir em algum lugar, ativar as notificações, nos seguindo no canal, o que nos ajuda bastante aqui para a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Grande abraço e até a próxima!